Da próxima fecha Irei jogar um torneio ao Pompal Refer a velhos amigos E jogar umas partidas de xadrez Mais um torneio Vou seguir a estrada nacional Que não tenho dinheiro pras portagens Até chegar ao Pompal Eu quero vencer o torneio Sou um personagem que não joga há muito tempo Onde me assumo numa partida E é que todos me vão descobrir de novo Quero ganhar um pouco mais Já já tenho filho Faço de conta que sou mais fora do que sou da realidade Onde me entrego e vou ganhar Vão ao torneio do Pompal Toda a gente em Portugal Que ninguém falte a este torneio Não há igual em Portugal Na próxima fecha Porra, pera, o apico, o rúdio e o damas O António Frois Ou o Pedro Rego e o Miguel Silva Para já não falar do António Vítor Se for dos órgãos e virrentes Que faz parte da organização Não há um dos capadas Mas de um torneio Eu quero ir no Pompal É o melhor torneio Que há em Portugal Eu quero ganhar Uma norma de mestre internacional Como fez o meu amigo Luiz Miguel Silva E ser um dos melhores de Portugal Eu quero ganhar Uma data de pontos Racing Para subir na posição E mostrar a esses gajos Que vão todos Lugar ao Pompal O melhor torneio Que há em Portugal Que vão todos Jogar ao Pompal O melhor torneio Dos últimos tempos Em Portugal